Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As soluções para a falta de estacionamento em Belém A importância do estágio para as empresas Comércio oferece muitas opções de enfeites para a Copa do Mundo Vamos saber se os orelhões ainda são úteis O programa Jovem Aprendiz ajuda a juventude a entrar no mercado de trabalho E na entrevista de hoje vamos falar sobre oportunidades de estágios Hoje é segunda-feira, 9 de junho e o Nazaré Notícias está no ar A edição de hoje começa falando de um problema sério do trânsito nos centros urbanos Que com certeza a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém É a dificuldade para estacionar no centro da cidade A falta de vagas é frequente Para os especialistas isso se deve ao grande número de veículos E a falta de planejamento Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para esse problema No centro da cidade, vagas ocupadas A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair É difícil, eu acho que a frota de Belém aumentou E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho É encontrar vaga para estacionar O jeito é esperar no carro É difícil, por aqui não tem vaga para estacionar A falta de locais para estacionar em Belém é um problema Para quem precisa vir ao centro da capital paraense Encontrar uma vaga é quase um desafio A solução é chegar cedo Mas sete e meia A 15 para as 8 não encontra mais vaga aqui nesse pedaço Aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal 15 para as 8 não encontra mais vaga A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém Que supera o número de 356 mil Mas também existem outros fatores Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande E além disso, vem veículos de outros municípios da região metropolitana Que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio Uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã Estaciona seu veículo e só sai às 18 horas Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones Esta ação é proibida A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública Seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população Qualquer evento irregular que ele observe Como veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via Com características de abandono Objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes Colocam na via Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos Eles podem fazer a denúncia para esse número E a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas Porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público Quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento Um número maior de motoristas vão poder estacionar A partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas E você dotar a cidade também de espaços de garagens Que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema Podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem E ainda falando de trânsito, a CEMOB implantou mudanças no trânsito no cruzamento Das avenidas Duque de Caxias com o Dr. Freitas O semáforo passou a abrir simultaneamente para os dois sentidos da Duque E depois para os dois sentidos da Dr. Freitas E com a mudança fica proibida qualquer conversão para a esquerda como acontecia antes Nesta manhã houve um pouco de transtorno no cruzamento Pois muitos motoristas não tomaram conhecimento da mudança Segundo a CEMOB, a mudança deverá dar maior fluidez ao tráfego naquela área Cinco linhas de ônibus também sofreram alterações A aplicação da punição da lei de olho no imposto Foi adiada para o dia 1º de janeiro de 2015 A decisão do governo foi publicada na última sexta-feira A lei nº 12.741 de 2012 Prevê penalidades às empresas que não discriminarem na nota fiscal Ou em local visível Os impostos associados aos preços dos seus produtos e serviços Uma medida provisória publicada no dia 5 de junho Prorrogou a data da cobrança da lei O prazo foi estendido por conta da necessidade de discriminar os valores e percentuais Relacionados à União, Estados e Municípios A divulgação poderá ser feita em nota ou cupom fiscal Ou por meio de cartazes e painéis afixados em locais visíveis no estabelecimento Em caso de não cumprimento da determinação As multas e penalidades poderão ser aplicadas a partir do dia 1º de janeiro de 2015 A regulamentação tem caráter facultativo para os microempreendedores individuais Que poderão informar apenas a alíquota em que estão enquadrados no Simples Nacional Já as empresas de porte médio e grande serão obrigadas a detalhar os impostos em valores absolutos ou percentuais De acordo com os dados do IBGE, a conta de energia elétrica teve a sua maior alta desde o ano de 2013 A energia elétrica teve uma alta de 3,71% no índice nacional de preços ao consumidor, o IPCA O valor para este item foi o maior desde o mês de maio de 2003 Quando foi registrado um aumento de 6,45% Um dos motivos deste impacto do IPCA foram os reajustes nas tarifas da energia elétrica Que aconteceram em diversas regiões metropolitanas do país Outro fator importante é que cidades como Rio de Janeiro, Campo Grande e Belém Foram afetadas pelo aumento de impostos incidentes sobre a tarifa de energia elétrica residencial Hoje cada vez mais estagiários ganham oportunidade nas empresas É grande número de estudantes que se candidatam a vagas de estágios e garantem emprego fixo Conheça nesta reportagem a importância do estagiário Aqui eles têm oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendem na universidade Além disso, os estagiários assumem grande papel dentro da empresa ou da instituição em que atuam Para o empresário Gilvan Ferreira é muito bom dar oportunidade a quem está começando E eles ajudam e muito no crescimento deste lugar Eles nos auxiliam nas pesquisas de clientes, para localização de clientes Nos auxiliam nos contatos com os clientes E é uma maneira do estagiário ter acesso à empresa para ser futuro funcionário se assim desejar Esta empresa conta hoje com cerca de 80 estagiários A decisão de trabalhar com esses jovens começou há dois anos e já tem rendido bons frutos Aqui quem se destaca já tem emprego garantido Por que? Porque ele já está moldado na empresa Ele já sabe o que a empresa quer, qual a finalidade da empresa E ele vai contribuir sobrejamento para o crescimento da empresa e dele também O estágio é uma via de mão dupla Aqui, Marcos encontra terreno fértil para desenvolver suas habilidades acadêmicas e profissionais É que aquilo que nós aprendemos dentro de uma faculdade, uma instituição à noite Podemos colocar em prática tudo o que temos aprendido dentro de uma faculdade A importância do estágio para a minha vida tem ajudado no meu conhecimento Colocar em prática e também a questão financeira Eu digo assim a todos que estão estudando na faculdade Que procurem um estágio Que isso com certeza vai trazer um bom aprendizado para a sua vida E vai cooperar também lá no futuro Você como estudante de administração e outro curso também Cristiane também se sente à vontade para aprender Aluna do terceiro período do curso de administração Ela reconhece a empresa como formadora de profissionais Porque a empresa oferece a oportunidade para nós atribuirmos a nossa habilidade nela Então é uma experiência incrível, realmente de aprendizagem E na entrevista de hoje vamos falar justamente sobre estágios Caroline Guimarães está com a psicóloga Aline Barros Ela é responsável por recrutamento de estágios Que faz parte do sistema da Confederação Nacional da Indústria E vamos saber como um estudante deve se comportar numa entrevista de estágio E sobre crescimento de oportunidades a partir dos estágios Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos Lembrando que quem quiser participar conosco Pode ligar para o 4006-9211 O estágio que é aquela oportunidade O primeiro contato, não é isso mesmo, Aline? Do estudante com o profissional, com o lado profissional Com aquilo que ele escolheu para a vida dele Exatamente Como é que as pessoas podem conseguir o seu primeiro estágio? Como é que o estudante pode conseguir essa primeira oportunidade? Ele precisa fazer um currículo O currículo é uma carta de apresentação Onde ele vai colocar o curso que ele está realizando A disponibilidade de horário O semestre E aí ele vai no IEL Ele comparece ao IEL para fazer um cadastro Aparecendo uma oportunidade dentro do perfil Daquele aluno A gente entra em contato Para apresentar uma proposta E aí fazer as avaliações Agora um dos grandes medos do estagiário É justamente a entrevista Como ele deve se portar nesse momento? Isso A entrevista é a primeira etapa avaliativa Daquele aluno Ele vai fazer um currículo Vai levar esse currículo E a gente vai avaliar Editando dele no currículo Dentro do perfil da vaga A gente vai entrar em contato com ele Para fazer essa entrevista Na entrevista É o momento que aquele aluno tem Para poder demonstrar Tudo aquilo que ele tem de bom Tudo aquilo que ele tem de legal Para aquele entrevistador Ele vai fazer primeiro uma entrevista com a gente Comigo E com a minha equipe Que é a primeira avaliação Como ele precisa se portar? A vestimenta é uma característica importante Ele vai ser avaliado Ele não pode esquecer disso Então nada que chame muita atenção Nada da roupa muito exuberante A gente não vai avaliar isso Responder as perguntas De forma clara Objetiva O nervosismo é inevitável E a gente leva em consideração isso Não tem como Em processo de avaliação Todo mundo fica nervoso E a gente vai estar Tendo cuidado com isso Mas responder as perguntas Mostrar que ele realmente está interessado No estágio Mostrar comprometimento Responsabilidade É o que vai ser avaliado Nele naquele momento Agora antes da entrevista Ele precisa organizar o currículo E muitos alunos ainda ficam com dúvida De como preparar esse currículo O que é que ele pode colocar? Porque não tem experiência Isso, é a dúvida É a maior dúvida deles No currículo para estagiário Ele vai precisar colocar Os dados pessoais Eu preciso saber quantos anos ele tem Aonde ele mora Contatos Ainda hoje existem currículos Sem telefone, por exemplo Como é que a gente vai entrar em contato? A gente já usa o recurso do e-mail Aí já facilita Mas precisa colocar o número Dados acadêmicos Curso de administração Qual é a faculdade Qual é o semestre Qual é o horário que ele está estudando Para a gente saber qual é o horário disponível E cursos profissionalizantes Ou cursos de qualificação Informática, inglês Alguma coisa dentro da área Se for engenharia Um curso de AutoCAD É importante Um curso de Revit Que é um curso mais específico Dentro da engenharia É importante ele colocar Dados pessoais, acadêmicos e os cursos Se ele tiver alguma experiência Coloca Se não, tudo bem Ok Também existe Existe uma preocupação muito grande Com relação àquilo que você falou A questão da vestimenta Existe um padrão Quer dizer, muitos estagiários acham que tem que ir De blazer, de terno Formal Ou então, não É uma coisa mais Existem alguns perfis Aluno de direito Ele precisa estar mais formal Ele não pode ir com uma camiseta Com uma blusa Mais simples Que realmente é exigido É exigido dele Esse perfil Mas assim A vestimenta é algo que a gente não vai levar Em tanto em consideração Mas um aluno que se apresenta de boné De boné Ou então Mascando chiclete Uma aluna que vai com uma rasteirinha Isso já não é tão interessante Evitar o decote Uma roupa que chame muita atenção Isso sempre é Tem que ter um cuidado Com relação a isso sim Agora Nós estávamos conversando Antes da entrevista Com essa questão da diferença Do estagiário Para o jovem aprendiz Nós temos Eu estou puxando esse assunto Porque nós temos uma dúvida Do Marcelo Ele disse que ele foi tentar Uma vaga de estágio Em uma empresa Mas a empresa não deixou ele estagiar Porque ele não tem justamente O nível superior O curso superior Existe essa diferença? Sim Cada um Existe uma legislação própria Eu vou falar do estagiário Que é o que a gente trabalha O estagiário Ele precisa estar estudando Ensino médio Técnico regular Ou ensino superior A partir de 16 anos Diferente do jovem aprendiz Que se eu não me engano É até 24 anos E ensino médio Se aquele jovem Se aquele aluno Está estudando ensino superior Ele tem que ser contratado Como estagiário Ele já não entra Na categoria de jovem aprendiz Aí muda algumas coisas Algumas cláusulas Em relação ao contrato Desse aluno Então vale informar Para o Marcelo Que se ele for estudante De ensino médio técnico Técnico regular Ou superior Ele pode fazer um cadastro No IEL Para tentar o estágio Agora existe também Um limite Por exemplo O aluno entrou na universidade Está no primeiro semestre Não pode estagiar Ou não? Pode? Não Independente do semestre Não, pode sim Existem por exemplo Vagas de administração Ciências contábeis Informática Que a demanda É muito grande Ou seja Existem muitas vagas Para esses cursos Alunos A partir do primeiro semestre Já podem estagiar Já podem fazer Devem fazer o cadastro Na verdade Alunos que deixam Para fazer o cadastro Lá para o quinto Sétimo semestre Aí já complica um pouquinho Porque O que vai ser exigido Desses alunos No final do curso? Vai ser exigido Que ele já tenha tido Alguma experiência anterior Porque ele já fez Pelo menos Três anos de curso Então Aline Posso fazer logo O meu cadastro No primeiro semestre? Pode Não tem problema Agora tem uma dúvida também Com relação ao curso Tem curso que pede Estágio obrigatório E tem curso que não E tem estágio que é remunerado E estágio que não é remunerado Isso é correto? Isso Na legislação Nós temos dois tipos de estágio Estágio obrigatório E estágio não obrigatório Todas as faculdades Exigem o estágio obrigatório Vai diferenciar No período acadêmico De cada faculdade O que a lei diz? Que aquele aluno Que está em período De estágio obrigatório A empresa não é obrigada A pagar uma bolsa auxílio A remuneração Só o vale transporte Porque entende-se Que ele está em período De estágio obrigatório Ele precisa fazer o estágio De qualquer forma Mas assim Carol Dificilmente isso acontece Por todos os estágios Que nós temos Todas as vagas Que nós temos Todas as vagas São remuneradas As empresas Elas têm esse cuidado Elas entendem Que aquela remuneração Nem que seja simbólica De 200, 300 reais Vai ajudar o aluno Em algum momento Da vida dele acadêmica Ou com um livro Ou com uma porchila Enfim Então todos os nossos estágios São remunerados Muito obrigada Aline Por suas informações Nada Lembrando que quem quiser Participar conosco Sugerir temas Para essa nossa entrevista Pode ligar para o 4006-9211 Marcos Obrigado Caroline Obrigado Aline Os Ministérios Público Federal e Estadual Do Pará Realizam amanhã Uma audiência pública Sobre a qualidade Da educação básica No município de Ananindeua Na região metropolitana De Belém O evento começa Às 9 horas No auditório Do Ministério Público Em Ananindeua E de acordo com O Índice de Desenvolvimento Da Educação Básica A média do município Nos anos iniciais Do ensino fundamental Está abaixo Da média nacional Os candidatos convocados Na primeira chamada Do Sisu Do meio do ano De 2014 Devem se matricular A partir de hoje A repórter Larissa Cristina Tem mais informações Marcos O prazo para matrículas Termina na próxima Sexta-feira Os candidatos Que não fizerem A matrícula Neste período Perderão o direito A vaga Que será disponibilizada Na segunda chamada Do Sisu A ser divulgada No dia 24 de junho Este ano Mais de 1 milhão E 200 mil Candidatos Se inscreveram No Sisu Um aumento De 54% Em relação Ao ano passado Foram disponibilizadas Mais de 51 mil Vagas Em 67 universidades De todo o Brasil Larissa Cristina Para o Nazaré Notícias E ainda falando Sobre a educação As inscrições Para o ProUni Começam hoje E vão até Quarta-feira Pelo site Do programa São oferecidas Cerca de 116 mil Bolsas de estudo Em instituições Particulares De ensino superior Que podem ser Consultadas No site Do ProUni O número de bolsas É 28% maior Do que na edição Do meio do ano De 2013 A segunda chamada Pelo sistema Será divulgada Em 4 de julho E a matrícula Deverá ser feita Entre os dias 4 e 11 de julho O agendamento Pela internet Para a retirada Da carteira De identidade Passa por modificações E está suspenso Até o final Deste mês Segundo a Polícia Civil Responsável Pela emissão Do RG A interrupção É necessária Para que os dados Do sistema Sejam transferidos Para uma nova Plataforma Onde o usuário Antes de agendar O atendimento Poderá no próprio Site da Polícia Civil Emitir o boleto Bancário Para o pagamento Da taxa de segunda Via do documento Que custará R$ 35,33 A orientação Da Polícia Civil Para as pessoas Que precisarem Emitir o documento Nestes períodos É procurar Os postos De identificação Como o Centro De Atendimento Ao Cidadão Na Assembleia Legislativa Ou o Núcleo De Atendimento Ao Cidadão A previsão Da Polícia Civil É que o sistema Seja restabelecido Até o dia 1º de julho Começa hoje Em Santarém No Oeste do Pará O cadastramento De consumidores E devedores Para o terceiro Feirão Do Nome Limpo A programação Seguirá até o dia 20 de junho A campanha De recuperação De crédito É realizada Pela Procuradoria Municipal Do Consumidor Com apoio De várias entidades Parceiras O cadastramento Dos interessados Deve ser feita No prédio Do Procon Municipal Das 8 às 12 horas E você acompanha ainda Nesta edição O comércio Oferece muitas opções De enfeites Para a Copa do Mundo Vamos saber Se os orelhões Ainda são úteis O programa Jovem Aprendiz Ajuda a juventude A entrar no mercado De trabalho Milhares de fiéis Participaram Da Vigília De Pentecostes Que foi realizada Na tarde do último sábado Na Praça Santuário De Nazaré Paróquias Padres Diáconos Movimentos Pastorais E fiéis Participaram Da solenidade Que marca O encerramento Da Páscoa O arcebispo De Belém Dom Alberto Taveira Correia Presidiu A celebração Eucarística Deus eterno E todo poderoso Quisestes Que o mistério Pascal Se completasse Durante 50 dias Até a vinda Do Espírito Santo Fazei Que todas As nações Dispersas Pela Terra Na diversidade Na diversidade De suas línguas Se unam No louvor Do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo A missa A missa foi concelebrada Pelos dois bispos auxiliares Dom Theodoro Mendes E Dom Irineu Romã Pelo arcebispo emérito De Belém Dom Vicente Zico E por todos os vigários Episcopais Da Arquidiocese Velas acesas E a consagração A Nossa Senhora de Nazaré Marcaram o final Da celebração Senhora de Nazaré Aqui está reunida A Igreja de Belém Pastores e fiéis Homens e mulheres De todas as idades Situações humanas E classes sociais Estamos diante Do Santuário Mariano De Nossa Arquidiocese A Basílica de Nazaré Contigo acolhemos A Boa Nova do Evangelho Olhamos para ti E te entregamos confiante Todas as pessoas Que aguardam o anúncio Do nome de Jesus Cristo A Vigília de Pentecostes É um dos eventos Mais importantes Do calendário litúrgico cristão E este ano teve como tema Recebam o Espírito Santo Bendito seja o nome do Senhor Agora em paz A nossa proteção Está no nome do Senhor E pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém A Copa do Mundo Começa nesta quinta-feira Dia 12 de junho E o Pará já entrou No clima de campeonato mundial De futebol Os produtos são os mais variados possíveis Desde os tradicionais Como bandeiras, bolas, camisas e cornetas Até caixas e garrafas térmicas Bichos de pelúcia e perucas Opções não faltam para quem quer colorir os espaços com as cores do Brasil E para quem quer se enfeitar na torcida organizada São muitas as invenções com as cores verde, amarela, azul e branca Copos, bandeiras, chapéus Uma coisa mais criativa que a outra As crianças se encantam Santiago trouxe o filho Pedro Para fazer compras e já entrar no clima da Copa A gente está enfeitando inclusive a rua lá Tivemos que comprar mais plástico para enfeitar Ele já gosta do produto Ele grita gol quando tem algum jogo da seleção Já está no clima da Copa Alberto mora sozinho E parece comprar camisas para um time Mas não é isso Ele vai usar uma camisa de cada vez A cada nova partida do Brasil É uma questão de participar Você usa para participar, para torcer Tudo é alegria, divertimento, descontração É, o objetivo é se desinvestir, descontrair E curtir a Copa e vamos ser campeão se Deus quiser Há também quem aproveite a variedade para ganhar um dinheirinho a mais Luiz é vendedor Para ele as pessoas já entraram no clima da Copa Porque as vendas estão indo muito bem O pessoal é direto procurando da Copa do Mundo O mês passado eu vim e comprei 200 reais Hoje eu já comprei 3 mil e não vai dar Além de torcer ainda compro para fazer os outros felizes também Olavo, com ar de técnico avaliando a seleção brasileira Ele até arrisca um placar para o primeiro jogo Do jeito que a seleção está, dá para arriscar um placar de 4 a 0 Tranquilo Demorou um pouco, mas as pessoas enfim entraram no clima da Copa Naquele jeitinho brasileiro A correria agora é para comprar os produtos Para enfeitar as ruas, as casas e também as empresas Tudo para torcer para a seleção brasileira Mas torcer para o Brasil é apenas um motivo O que vale mesmo é a alegria do momento Todo junto vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, Brasil Em Tailândia, no Pará, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 29. Em Salinópolis, também no Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 27 graus. Em Macapá, no Amapá, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. As comidas típicas do período junino estão mais caras este ano. São informações do Diese Pará. Os preços das tradicionais comidas típicas do mês de junho sofreram alterações acima da inflação, estimada em 6% no último ano. O levantamento realizado em barracas de vendas de comidas típicas em shoppings e supermercados da capital paraense aponta que a alta dos preços foi generalizada em comparação ao ano passado. A fatia do bolo de macaxeira está custando, em média, 5 reais e 30 centavos, enquanto a de bolo de tapioca chega a 6 reais. Algumas guloseimas, como beijo de moça, amendoim, pé de moleque e queijadinha, também sofreram alterações, podendo ser encontrados a preços que variam de 2 a 4 reais. As comidas típicas dos paraenses, como tacacá, vatapá, maniçoba e caruru, não escaparam das altas, podendo ser comercializados de 8 a 12 reais o prato. A emissão do Alvará de licença para localização pode ser retirada gratuitamente por meio da internet no site da Secretaria de Finanças de Belém. O documento permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais na capital paraense. O novo serviço está disponível no site da Cefi, no ícone Alvará Online. O contribuinte deve preencher o número de inscrição municipal e escolher o ano do Alvará que deseja obter. Até poucos anos, os orelhões eram um instrumento de comunicação muito útil, mas que agora não tem sido muito usado. O Brasil perdeu mais de um terço de seus orelhões em 10 anos. A Anatel admite que o serviço disponibilizado ao público está comprometido. Cerca de 15% dos orelhões do país estão em manutenção. Nossa equipe foi às ruas de Belém para saber como esses aparelhos ainda são utilizados. É difícil encontrá-los, mas os orelhões ainda estão por aí. Verdade que poucos funcionam. A depredação é uma triste realidade. Com o mau uso e o avanço da telefonia móvel, os aparelhos foram perdendo a utilidade e logo retirados das ruas. Em 10 anos, o Brasil perdeu um terço de seus orelhões. Eram 1 milhão e 300 mil no Brasil em 2004. Hoje, existem apenas 875 mil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o que nos leva a quatro aparelhos para cada mil pessoas. Todos os dias, em média, 120 orelhões desaparecem das ruas do Brasil. Aqui na capital paraense, especificamente na Praça da República, onde eu estou, a realidade é um pouco diferente. Num perímetro de menos de 30 metros, eu encontrei 5 orelhões. Dois estão logo aqui próximos a mim e três bem mais à frente. Mas a quantidade não é qualidade. Apenas um dos aparelhos funciona. Realidade diferente do passado. Quando todo mundo usava o orelhão, quando eu usava também, era bonitinho, era bem cuidado, a gente chegava, podia usar porque prestava e hoje em dia está uma calamidade. A dificuldade também é encontrar cartões para as ligações. Seu Raimundo lembra quando vendia os créditos. O preço variava entre R$ 2 e R$ 4, de acordo com a quantidade de unidades. Eu vendia em torno de R$ 300, de R$ 20 e de R$ 40, entre R$ 150 e R$ 200. De R$ 60 era pouco, né? Eu vendia, mas de R$ 20 e de R$ 40 eu vendia bastante. Hoje o cartão de 20 unidades é vendido a R$ 5, de R$ 40 a R$ 8 e R$ 60 por R$ 10. Com os valores elevados, o número de orelhões deve cair ainda mais até o ano que vem. As inscrições para as eleições setoriais e distritais do Conselho Municipal de Política Cultural de Belém estão abertas até o dia 19 de junho. Elas podem ser feitas na sede da Fundação Cultural do Município de Belém. O objetivo do Conselho é formatar a política cultural da capital paraense. Qualquer pessoa ligada à cultura pode se inscrever, desde que apresente documentos, comprovando seu envolvimento com a área. As eleições setoriais serão realizadas nos dias 22 e 23 de julho e as distritais nos dias 24 e 25. Cada vez mais cedo, os jovens estão entrando no mercado de trabalho. Eles buscam independência financeira e acabam adquirindo responsabilidade de um adulto. Trabalhar dentro da lei é possível para os jovens a partir dos 14 anos dentro do programa Jovem Aprendiz. No ambiente de trabalho, eles se comportam como profissionais. Os jovens aprendizes são treinados para isso, entrar no mercado com conhecimento e capacitação. Carla está apenas quatro meses no supermercado, mas já mostra eficiência no serviço. Eu aprendi a fazer doces, aprendi a atender que eu não sabia, aprendi a fazer salgados, brigadeiro, várias coisas. O trabalho da atendente é supervisionado, bem como dos 43 aprendizes lotados neste supermercado. O trabalho deles é muito importante, eles prestam ajuda no atendimento com clientes e é muito gratificante para a empresa ter eles como colaboradores também. Para entrar no mercado, o jovem aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos e a prioridade é para os mais novos, entre 14 e 18. Os supermercados são os que mais absorvem a mão de obra dos aprendizes. Neste aqui de Belém, são cerca de 43 jovens que se revezam em mais de 20 setores da loja. E para capacitá-los, para terem experiências em todos os setores, eles passam de três a quatro meses em cada local. No setor de avaria, encontramos Alejandro. Aos 17 anos, ele optou por ganhar seu próprio dinheiro. Para ajudar a minha mãe, colocar as coisas em casa, ajudar um pouquinho lá, e ser dependente mesmo, de mim mesmo, não ter que estar pedindo para o meu pai, ver se ele não tem. Então, é isso. Paralelo ao trabalho de campo, os jovens recebem formação no SENAC. Em Belém, são mais de 1.020 estudantes no programa. É muito importante para eles, porque eles têm essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, para as empresas também, de formar a mão de obra, né? E eles acabam tendo muitas oportunidades de serem efetivados ao final do programa. Então, é interessante. É uma formação que vai, além da formação profissional, uma formação para a vida, aqui a gente trabalha muitos valores, né? Formação enquanto cidadão também. E eles gostam muito. A gente percebe que há uma procura muito grande dos jovens. O tempo de formação varia entre 800 e 1.000 horas de curso. Quem tem entre 14 e 18 anos deve estar estudando. As aulas do programa e o trabalho na empresa variam entre 4 e 6 horas diárias. Desde o início, eu tive essa vontade, tive esse interesse de ingressar em uma empresa para obter mais conhecimento e experiência na área de trabalho, como eu nunca tinha trabalhado antes. Os jovens são treinados para atuar em serviços administrativos, supermercados, limpeza e lanchonetes. Desde o início, a formação é concomitante. O SENAC, a entidade formadora e a empresa oferece a prática. Eles já entram na empresa tendo essa vivência de prática e teoria. A iniciação do jovem no mercado de trabalho está prevista no artigo 428 da CLT e na Lei Federal de 19 de dezembro de 2000. Uma oportunidade para que, aos 15 anos, Paulo Vitor possa mostrar seu potencial e se preparar para o futuro. É uma oportunidade que me deram. Eu estou sabendo aproveitar com clareza, aprendendo mais e aprimorando melhor o meu conhecimento. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.